Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal JPGames, aqui quem fala é o João. Então amigos, hoje vou fazer um gameplay do jogo PES 2020, estou jogando o PS4, você que não é inscrito no canal, puder se inscreva, se você gostar de se vir, deixa o like, vamos lá! PES 2020 E mais duas seleções entram em campo para fazer sua estreia neste torneio comemorativo muito especial, com partidas acontecendo em diversos países. É um certame que sem dúvida dá para a gente chamar de continental. Equipes de países de toda a Europa estão participando. Como a gente sabe, esses jogadores muitas vezes jogam em equipes rivais, às vezes na mesma liga, às vezes em países totalmente diferentes. Mas quando se trata de defender a bandeira, todo mundo se junta num só grupo e... O assistente está apontando um impedimento. O assistente havia parado o lance, o Áfrio deixou o jogo seguir, demorou a tomar a decisão, mas entendo que eles fizeram a coisa certa. A posição era irregular. Ficou uma dúvida ali, mas o juiz diz... Segue o jogo! Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando! Sefú bateu! Gol! Saiu no primeiro zero do placar. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro jogador. Recuperou a bola e o peito passaram a atacar e fizeram contra a bola interfeita em 0-0. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Ih, que lugar de perder a bola! Defendeu o goleiro! Jogou na frente pra ver o que dá. Lançamento por entre a defesa. Em bolo! Desde a idade média, se diz que todo grande time começa com um grande goleiro. E nesse caso, você já sabe o final da fase. Passe pra frente. Bola enfiada entre a... Seferovic! E é gol! O que tem galera que está saindo? Gol atrás de outro. É outra missão de contra-goro. Marcação obsessiva. Lá na frente recuperando a bola e fazendo gol. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem mais é de continuar em cima. Os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar gol. Se mudar de atitude agora, sei não. Tentou o drible, mas foi desarmado. Jogou a bola lá pra frente. O país de Gales está jogando dentro das suas potencialidades, né? E quais seriam elas, Mauro? A maneira que eles usam o campo, abrem pelas pontas. Eu acho que é um jeito de conseguir alguma coisa bem aberta pelo fã. Ele procura o espaço pra cruzar. Saiu a bola! Rodrigues cruza. Ganhou por cima de cabeça! Gol! Mais um! Que goleada! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. A bola foi boa e ele marcou. A defesa não conseguiu apastar e a bola sobrou para o atacante, né? O típico gol que tira qualquer treinador do sério, quando não tira do trabalho. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Salva o goleiro! Bola difícil! Romsey. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Acabou o primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim, tão bom como a gente viu de lado a lado, né? Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola pra ninguém sair da sala. Pra ver um belo jogo como esse. 3 a 0 até aqui. E desse jeito, no segundo tempo, vai ter goleado. A bola já está rolando mais uma vez. Os times continuam os mesmos. Nenhuma mudança no intervalo. Mandou ela pra frente. E a bola chegou nele. É, ele não caiu no trigo, não. Fez o lançamento pra frente. Rodrigues. Seferovic. Bola enfiada pelo meio da defesa. Cruzou. Subiu e meteu a cabeça na bola. Bem o goleirão. Muito bem. Parabéns. Não é fácil fazer um gol tão feito como esse. Chegou bem. Recuperou a bola. A bola. Seferovic. Essa aí vai pra dentro da área. Chegou junto. Roubou a bola. Fez a ligação com o ataque. Ele chegou duro na marcação. E acabou fazendo a falta. Hoje o técnico decidiu fazer uma marcação homem a homem. Uma marcação serrada vai até ser pouco pra ele, Milton. A zaga não vai deixar ele nem olhar pra bola, mas sempre com responsabilidade. Olha o drible. Chutão pra frente. Ramsey. Vem o passe. Dominou a bola. Pode cruzar. E é escanteio. Tirou dali. Acabou com a pressão. Mandou pra zona de perigo. Tá protegendo bem a bola. Na subida ao ataque. Teza. Que fase. Ele nem encostou na bola e fez falta. A posição é boa. A posição é boa. Fim do jogo. Eles começaram bem. Com esse resultado, o time ganha moral. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Nesse tipo de campeonato, pra falar em qualquer campeonato, a vitória é fundamental. E foi o que eles fizeram hoje, né, Milton? Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting. Aproveito agora para agradecer. Olá, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa transmissão deste que promete ser um grande jogo. O time precisa da vitória para chegar à fase eliminatória da competição sem depender de ninguém. Pois qualquer outro resultado pode significar... Um gol para dar tranquilidade para o time de abrigo a cara. Essa não dava para perder, ficou sozinho com o goleiro. Esse é o cara que transforma um gol caixote em um gol de futebol americano. Que frieza, que tranquilidade para dar um tapa na cara do goleiro e sair para o braço. Está dado aí o primeiro golpe. Olha só o apetite desses caras, a fome que eles têm em busca da classificação, Milton. Subi lá, o Vitor foi na cabeça. Gol! O time entrou com tudo, já estão dois gols na frente. Subiu por Mito, cabeceou com os olhos abertos. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Seferovic. Procurou alguém ali na frente. Pode seguir, o Bandeira deu condição legal. É tiro de meta, meus amigos. A Itália está abrindo bastante a jogadas pelas pontas. Pois é, eu já tinha até notado isso, mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil. Então abre o jogo, a equipe está marcando bem, abre o jogo e tenta alguma coisa pelos lados. Cruzou, bola lá, por zero, subiu. Lançamento por entre a defesa. Ele chegou com o clube e acabou cometendo a falta. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser da ala amarela. Meu amigo, é bola que você precisa jogar. Não é canela de adoçado, não é puxar a camisa do outro. A falta é desnecessária, absurda. Para que fazer isso? E a defesa levou a melhor na jogada. Vai tentar chegar à linha de fundo. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Saltou e tocou de cabeça. Mais uma vez tocou de cabeça, mas colocou para fora. Os cruzamentos têm sido bons. O problema é a finalização de cabeça. El Chaui. Lá vem o time, subindo para o ataque. É, ele chegou cometendo a falta. Meteu o bico nela, o goleiro. O árbitro aqui está afim do primeiro tempo. Hilton, espero que o jogo continue assim, tão bom como a gente viu de lado a lado. É, que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da salva. Para ver um belo jogo como esse. A vantagem é de quem tem 2x0 no primeiro tempo. Daqui a 45 minutos, vamos saber como ficam as coisas nesse grupo. Vai tentar chegar na linha de fundo. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele. Lá vem a batida. Opa, que beleza. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Chegou a hora da substituição. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. E lá vem o grosso. Subiu e meteu a cabeça na bola. Defesa incrível do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Foi falta e o juiz está confirmando. O juiz não exibe o cartão. Prefere apenas a conversa. Romagnoli. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. Essa disposição de marcar, atacar, acercar, cruzar, pensar. E ele chegou livre. Vem a batida. Chegou de carrinho para matar a jogada. Apitou ali o juiz. Falta marcada. Ele vai deixando o campo depois da expulsão. Vai acabar arrumando para a cabeça, para o time dele, para o placar do adversário. Como é que faz uma forma completamente sem necessidade, cara? Recebeu o passe. A metida de bola. E ele chegou ali para tomar conta, hein? E ele recebe em boa posição na ponta. Cruzou. O goleiro saiu gritando. É minha, é minha. Bernardeschi. A Itália fica ali tocando a bola para lá, a bola para cá e não assusta ninguém. Jogou na frente para ver o que dá. Recebe em sim. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Agora é a vez de embolo. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? Ele procura um espaço para cruzar. Tentou de cabeça. Gol! Parece que não acaba mais. Que goleada! Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Um cruzamento milimétrico e a finalização também. Gol aberto, técnica, força. Belo gol de cabeça. Vai ter gente nova entrando em campo. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Vai rolar mais uma vez a bola. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Bola enfiada entre a marcação. Pelo menos mais 4 minutos de jogo. Chegou bem. Recuperou a bola. Tentou o passe. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Fim de partida. Os jogadores comemoram como se fosse um título. Eles sabem perfeitamente o quanto é importante esta classificação para Fátio de mata-mata. O pessoal está embaladíssimo no campeonato. Fátio de mata-mata-mata. Olá, amigos. Sejam bem-vindos à transmissão da primeira rodada deste campeonato. Hoje está todo mundo em pé de igualdade. Qualquer um tem direito de sonhar com uma vaga para a próxima fase da competição. Serão três jogos na fase de grupos. E a gente pode dizer que quem conquistar duas vitórias praticamente põe a mão na vaga. Por isso, os dois times prometem. Em bolo. Para fora. A jogada por dentro foi ótima. O pessoal está acontecendo no mesmo nível. Jogou na frente para ver o que dá. A metida de bola. Recebeu em condições de avançar. Mandou a bomba. Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. O goleirão mandou lá para frente. Xalianoglu. Tentou o passe. Recuperou a bola de novo. Xalianoglu. Nenhum dos dois times conseguiu achar um caminho. Foi falta e o juiz está confirmando. Arrancou pela direita. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? Está aí o cruzamento. Em bolo. O cruzamento foi muito bom, mas ele é bom na finalização. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Xalianoglu. Partiu para frente pela ponta esquerda. Levantou bem no meio da área. Opa, tirou dali do jeito que deu. Procurou alguém ali na frente. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Será que não vai ter uma alma caridosa em campo para tirar o zero do placar? Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Está tentando chegar à linha de fundo. Vem o passe. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? É agora. Cara a cara com o placar. Vem a bomba. Defendeu. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Pode ser a última jogada do primeiro tempo. O goleirão salvou os companheiros de defesa que não tomou gol. Mas eu não era bem. Tem todo o segundo tempo pela frente. Às vezes tem isso. Um zero a zero que merecia muito mais. Merecia gol. Por enquanto ninguém conseguiu chegar ao gol. Zero a zero. Opa. O segundo tempo já está rolando. E a bola rola. A batida. Mandou mal. Era só tirar do velouro e correr para o abraço. O senhor não pode fazer isso. Acho que o cara é só um remunerado. Não pode pegar um gol desse. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Ele trata a bola com muito carinho. Opa. Foi uma falta claríssima. Assim que a vida das águas fica tranquilinha. Seferovic. Lançamento por entre a defesa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Em golo. Gol. Outra lição que encontra agora. Malcação obsessiva lá na frente. Refritorando a bola e fazendo gol. A hipergente nova entrando em campo. E o time sai na frente. Um a zero. Olha, eu até queria ter o salário do técnico desse time, dos jogadores também. Mas eu não queria estar na pele dele agora. E se ele manda os caras pressionarem lá na frente e toma um gol na saída no contra-golpe? E se ele manda o time recuar e também leva o gol? Qualquer decisão pode ser um desastre. Porque tem muito tempo de jogo ainda. Ele vai bater no lateral. Chegou na marcação e recuperou a bola. Quis fazer tudo sozinho. Experdiçou uma boa jogada. Bola enfiada entre a marcação. O assistente levantou a bandeira, hein? A Turquia colocou o sangue novo em campo. O Burak chegou bem. Recuperou a bola. Vai tentar chegar à linha de fundo. Ele procura o espaço para cruzar. Que foguete! Gol! Que golaço! Não tinha a hora melhor para fazer o gol. Vamos lá acabando. Uma bela finalização. Mas que coisa mais linda. O gol de primeira de setor é um dos gols mais bonitos que tem. Dois a zero e o adversário não consegue reagir. A posição é em bolo! A molecada bobeou. Vai prestar três na vela. O cara teve uma baita chance de aumentar a vantagem e perder um gol como se perdeu. Cobraram o escanteio. O Chaka! Chupando assim não vai levar nenhum perigo para o goleiro. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Akanji fez o lançamento para frente. Under E ele chega para fazer o corte Tentou o passe A posição é boa Seferovic tentou a metida de bola Lançou para o companheiro Parece que não acaba mais Que goleada Com três gols de vantagem O jogo está decidido Mostrou o que sabe Cabecera, metou para o gol Olho aberto, técnica, força Um belo gol de cabeça Fim do jogo Hoje eles deram um verdadeiro show Que apresentação sensacional Em três jogos, três vitórias 100% de aproveitamento Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro Eles já estavam classificados E veio para se jogar Muito bem e mereceram Obrigado 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 Olá amigos Que bom ter vocês com a gente nesta transmissão Hoje é dia de jogo eliminatório Aquele dia em que a gente percebe Uma energia diferente no estádio Dá para sentir a tensão E a expectativa dos torcedores Afinal, desta fase em diante Os times perdem o direito de errar Qualquer vacilo pode custar a classificação Para a próxima fase E o que ninguém quer por aqui É dar adeus tão cedo A chance de levantar o caneco A Johan Cruyff Arena Fica em Amsterdã E é sem dúvida Um dos mais importantes estádios da Holanda As arquibancadas estão lotadas E os torcedores cantam-se Em bolo Faltou caprichar na finalização Depois de um ótimo cruzamento Fica mais fácil atacar Cruzar, jogar Fazer tudo com uma defesa frágil como essa Se não reforçar a zaga Pode se complicar ainda mais Recebe Morata A metida de bola para frente Tomou a bola na hora certa Rodri Chutão para frente Desarmou o adversário E saiu com ela Ele quis fazer tudo sozinho E se perdeu Passou por todo mundo Está de frente Vem a batida Olha só a precisão Dessa troca de passas Eles estão praticamente brincando Com a defesa do adversário Mas brincando E jogando sério Sem intenção de dar o let É um recurso Para quem sabe jogar assim Respeitando o adversário O próprio futebol E o estilo de jogo da equipe Deu ali um toque providencial na bola Jogou na frente Para ver o que dá Opa Passe longo demais Ele fez a falta O juiz está certo Seperovich Tentou a metida de bola É agora Cara a cara com o gol Embolo Embolo Goal Eles devem crescer ainda mais no jogo Suíça faz 1 a 0 Uma jogada fenomenal Fez tudo sozinho Alguém vai dizer que o cara fez para mim Mas para lá Grigou todo mundo Entrou e fez o gol O golaço Isso não Tem que fazer tudo sozinho mesmo A Suíça Inaugura o marcador E dá o primeiro passo Para atingir o objetivo No jogo de hoje Que momento hein Milton Agora é saber Administrar a vantagem Jogar a bola para fora Enfim Fazer o inferno Para chegar lá Chegou pesado E fez falta Opa Amarelou para ele Seferovic Abriu ali pela direita Que beleza hein Ele não solta a bola De jeito nenhum Olha ela lá Abatida Para o gol Pegou mal demais Parabéns Não é fácil Perder um gol Tão feito como esse Meteu a bola para frente Bola enfiada Entre a marcação Aqui para o árbitro Vindo o primeiro tempo O time foi melhor Jogou melhor É mas tinha A questão só agora É tentar manter O que se manter O que se manter O que se manter 1 a 0 E nada decidido Vamos ver na segunda fase O que acontece Vamos para os 45 minutos finais Olha se eu fosse eles Eu ia continuar jogando Como se tivesse 0 a 0 Tem que manter a seriedade O foco A intensidade Para manter essa vantagem Isco Partiu para frente Pela ponta esquerda Lá vem a bom Por cima O lugar estava certo Mas a cabeçada Errada A Espanha Por enquanto está se livrando Mais da base da sorte Que da competência E da capacidade Foi uma grande jogada Pelo fundo Belo cruzamento Dessa vez a bola não entrou Não sei até quando Jogou a bola lá para frente E ele chega bem Para acabar com o ataque Lançamento por entre a defesa Lá vem a bola Ganhou por cima De cabeça Faltou Pontaria na cabeçada Fica mais fácil Atacar Cruzar Jogar Fazer tudo Com uma defesa Trágica Como essa Se não reforçar a zaga Pode se complicar Ainda mais Isco Chegou junto E conseguiu roubar a bola Vai tentar Entrar na área Ih rapaz Agora complicou Para eles Mantou a bola Para frente Rodrigues A metida de bola Passou por trás Da defesa E recebeu a bola Olha a chapa Olha a chapa Que golaço Um gol para aumentar Ainda mais a vantagem Que golaço E é isso que eu choro De pegar na veia Se ele tivesse errado Eu ia falar Que era melhor Ele ter dominado Para ver Para ver que eu preciso De um gol Para calar Agora são dois De um lado E nada do outro Os caras já marcaram Um Já marcaram Dois gols Se vão marcar Três Aí já é problema Da defesa Ou do adversário Porque vontade E bola Eles têm E ele perdeu O domínio da bola Vai tentar chegar A linha de fundo Agora ele procura o espaço Depois cruza Vou chegar Vai dar Não deu Faltou um pouquinho só Ele tira a bola De qualquer maneira Dali E o time Parte em contra-ataque Partiram da defesa Para o ataque Chocou Gol Mais um Que goleada Com três gols Que vantagem O jogo está decidido Um golaço Com chances de defesa Que golaço O cara sabia Tudo que estava acontecendo O que estava goleiro O que estava Trago O que estava A bola A namorada Foi um golaço O jogo está O jogo está O jogo está Deu a lógica E o time Que jogou melhor Conseguiu o resultado Após esta partida Alguma coisa Que você gostaria De comentar Não dá para contestar Uma vitória Como essa Conheça E a diferença De Deus Se quase Que goleiro E se quase Que goleiro 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 Olá pessoal Sejam bem vindos A nossa transmissão Estamos acompanhando A decisão De uma vaga Na semifinal Da competição E dá para sentir O clima de ansiedade Aqui no estádio Muita tensão No ar Mas também Muita festa Da torcida E uma empolgação Que a gente não vê Em jogos De pouca importância Os jogadores Das duas equipes Estão muito motivados Para este jogo Decisivo E a gente espera Um grande futebol Na partida de hoje Este estádio É uma maravilha Perfeito Para jogar Um grande clássico É uma luta dura Para conseguir Uma vaga Na semifinal São duas grandes equipes Milton Hoje o meu coração Está de mãe Acredito que as duas equipes Mereçam chegar A classificação Como só pode passar uma Que vença a melhor Eu espero o jogo aberto Chances de gols Para os dois lados Muita festa Da torcida Pipoqueiros felizes Enfim Hoje eu estou Estou num dia muito feliz Muito alegre Milton Como vocês podem ver Já começamos por aqui Mauro Betting Quem tem mais chance De resolver o jogo Ah, essa escola belga Tem grandes jogadores E Axel Bust Olha a chance Carrasco Ele mandou a bola Para frente Bola enfiada Pelo meio Da defesa A batida Gosto Gosto Suíza quase 1 a 0 Muitas vezes no Fitback E hoje o atacante É o primeiro zagueiro Recuperou a bola E todos passaram a atacar E fizeram um contra-boa De perfeita Em galo de Eles conseguiram o mais importante Tirar o primeiro zero Do placar Embolo Agora é a vez de Embolo Arriscou Defendeu o goleiro Essa é uma defesa De uma autêntica muralha Era uma bola Bem difícil Alder Aí ele pensou Vou botar o cara Para correr Chegou junto Roubou a bola Meteu a bola Para frente Abriu ali Pela direita E aí Será que ele vai Até a cara No gol Ninguém vai fazer a falta Essa Embolo Que besteira Hein Arriscos Está cara Que beleza Hein Ele não solta a bola De jeito nenhum Lá vem Olha o chute Gol Que categoria Mal Deu tempo Para comemorar E já saiu Outro Que beleza Que golaço Hein É isso que eu chamo De pegar na veia Esse lance Só tem dois finais Ou você vira a piada Vira a meme Mandando a bola Fora do estádio Ou você faz o golaço Que acabou de fazer Estamos agora Com dois a zero No placar Bem Com dois a zero A favor Você pode estar Mais tranquilo Mas não pode Ficar mais relaxado Fim do primeiro tempo Impressionante Milton O ritmo A intensidade E a qualidade Do jogo Um espetáculo Maravilhoso Pode chamar A família inteira Grava aí Vai ser difícil Repetir uma partida Tão boa Como essa A vantagem É de quem tem Dois a zero No primeiro tempo Mal terminei de falar E a bola já está em jogo Vamos em frente Hazard Esticou Ele chegou duro Na marcação E acabou fazendo a falta Finalmente eles tentaram Atacar por dentro Algo que não havia Acontecido até agora Não sei se era o caso Não Recuperaram a bola E partiram para o ataque Mandou ali na marca Em bolo Defendeu Ele mandou bem para o gol A questão é que o goleiro Estava melhor do que ele No lance Eles estão tocando a bola Mas não chegam na área Meteu um bico nela Lá para frente A zaga estava esperta no lance Quando ele tentou fazer o giro Já tinha alguém em cima dele Passe para frente E ele chega bem Para acabar com o ataque E de céu Uma chegada bem mais forte Falta marcada Recebe no capu Plantou a bola para frente O assistente já apontou ali Posição avançada Impedimento Substituição Vai ter sangue novo em campo Fez o lançamento para frente Que bela entrada em Milton Desarme precisos Deixa o cara virar para o gol A coisa podia ficar mais feia do que eu Seferovic 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 Mandou a batida Para o gol Bola esquisita para o goleiro Bola esquisita para o goleiro Jogou nele Vem a batida Vem a batida A molecada dobiou Ele poderia ter matado o confronto agora Porque vai ter gente querendo matá-lo Lukaku Chegou bem Recuperou a bola A metida de bola A metida de bola para frente Está armado o contra-ataque Ih, que lugar de perder a bola Mandou a bola para o ataque Chegou na marcação E recuperou a bola E a defesa Levou a melhor Na jogada Metida de bola Ali para o companheiro Chutão para frente Não vai acontecer mais nada Juiz está encerrando a partida Que maravilha Eles estão entre os quatro melhores do campeonato Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? O futebol, meu irmão Como a vida é simples A gente que adora complicar Quem jogou mais bola Ganhou Ponto final Pronto, falei E eles estão entre os quatro times que chegaram até aqui E agora se preparam para o que pode ser um feito histórico Falta pouco para alcançar o mais alto patamar nesta competição Alcançar o sonho de muitos que ficaram pelo caminho Certamente todo mundo que está na semifinal tem chance de avançar Ninguém chegou a esse ponto por acaso É claro que tem uma pressão gigantesca nas costas desses jogadores A questão é quem vai controlar melhor os nervos Botar a bola no chão e jogar o que sabe É bem provável que o jogo seja bem nervoso no início Com erros dos dois lados Mas a gente e todo mundo que está assistindo Espera ver um A batida Gol Para aliviar o coração da galera Um gol para dar tranquilidade para o time que abriu pela cara É outra lição de contra-gola Marcação obsessiva lá na frente Recuperando a bola e fazendo gol Eles conseguiram o mais importante Tirar o primeiro zero do placar Ele avança Ninguém segura Chegou na marcação e recuperou a bola Mandou a bola para o ataque Está protegendo bem a bola Na subida ao ataque Chegou de carrinho para matar a jogada Chegou com muita precisão no carrinho Sem falta Seferovic Ele estava na cara do gol e perdeu Em que fase A defesa deu uma bobeada e só foi salva pela má finalização As pontas parecem ser a grande jogada até aqui Nem sempre é o melhor caminho Às vezes é só mais longo e do time é difícil Mas pro jeito que está o jogo hoje As duas linhas muito próximas Muito compactadas Sem espaço entre elas O jeito é mesmo abrir o jogo Para ver se acontece alguma coisa Chaca cruza Ganhou por cima de cabeça Faltou capricho agora Nessa bola de cabeça Seferovic subiu e meteu a cabeça na bola O jogo está parado Marcado o impedimento Meteu o pico nela o goleiro A metida de bola E agora o que é que eu faço? Jogou Gol Bora na rede O adversário nem teve tempo de assimilar o gol E já levou outro Muitas vezes no futebol de hoje o atacante foi a primeira jogueira Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-bola de perfeito com o belo dele Estamos agora com 2 a 0 no placar Bom meu caro Milton Você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro Eu sou mureteiro mesmo Eu sou muro, Beto Mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro Não tenho a menor ideia do Emendou Gol Uma sonora goleada aqui no estádio Opa Que beleza Um gol atrás do outro Outra missão de contra-bola Marcação excessiva lá na frente Recuperando a bola e fazendo gol Agora no placar 3 a 0 Pois é, preciso ter sorte da vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer pra você, né? Emendou GOOOOOOOL Cortei na América Está salto Gol atrás do outro Ficou de cara pro gol Voltou pra dentro com categoria Milton, quando a bola apareceu pra ele na frente do gol Você não precisava nem esperar o chute Já podia sair narrando o gol, Milton Defesa bobeou Gol do cara Esse é o terceiro gol feito com estilo Quantos gols ele vai marcar hoje, hein? Que coisa impressionante O ataque está simplesmente avassalador hoje Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time Que olha, ainda cabem mais gols Tem bola pra isso Saiu ali na lateral Saiu ali na lateral Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu de lado a lado E saiam mais gols e continue todo mundo jogando essa bola pra ninguém sair da sala Pra ver um belo jogo como esse Foram muitos gols no primeiro tempo e a goleada já é histórica E começaram os 45 minutos finais Arrancou pela direita Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando Lá vem a bola Lá vem a bola Vem a batida Gol! E de novo as coisas dão errado pra eles Claro, se fosse o tiro do seu filho, você é maneirado Mas pensando que ele passa por cima mesmo Vai fazer mais gols É um massacre em campo Metida de bola ali pro companheiro E a bola chegou nele Seferovic Defendeu o goleiro Milton, eu não teria chutado daí E o UTB não deveria ter tentado Sean Meteu a bola pra frente Corte providencial do passe Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? O técnico sentiu que precisava de gente nova no time Mandou ali na mar Por cima Beleza de defesa Parabéns Não é fácil perder um gol tão feito como esse Chegou e cortou Não conseguiu fazer a bola passar por ali Monta 10 pra ideia Zero pra execução Média 5 O juiz mostra o cartão amarelo pra ele Chegou junto e conseguiu roubar a bola Ele tentou fazer tudo sozinho Acabou perdendo a bola Olha lá Ela está indo pro meio da área Rodrigues Vai mandar a bola direto para o ataque Retomaram a bola na hora Tentou o passe Ih, rapaz, agora complicou pra eles Seferovic Agora é a Viendolo Opa Que presente pro adversário Chocou Essa daí quase acertou o alvo Mas o gol não saiu E o juiz encerra o jogo O time conseguiu uma vitória expressiva Eles mostraram muito mais qualidade em campo Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Dá pra discutir tudo no futebol Até o melhor com mata-mata Mas hoje não é o caso Merecidíssima classificação Teremos um grande finalista Merecidíssima classificação Olá, você que está ligado aqui com a gente Esteja onde estiver A partida de hoje dispensa apresentações Mas como a gente está aqui pra isso Vamos lá É a principal partida do continente europeu E uma das mais importantes do futebol mundial A final da Euro 2020 Essa competição já foi especial desde o começo Com as mudanças no sistema de classificação Partidas em estágios espalhados por todo o continente E várias outras novidades Mas o que não mudou Foi o fato de que o futebol Sempre faz a gente prender a respiração Arregalar os olhos E ficar de queixo cair Torneios como esse são uma vitrine Pro que há de melhor no esporte Um futebol de altíssimo nível Todo jogo decisivo Envolve muito nervosismo Muita tensão de ambos os lados Mas fica aqui a esperança E que esta final esteja à altura Desta belíssima competição O juiz está marcando a falta Opa! Mal o jogo começou Ele já recebeu o cartão amarelo Que beleza! Conseguiu tirar a bola dali Seferovic Partiu com a bola Em direção ao gol Vem o passe Agora é em golo Gol! Eles estão à frente do placar O time sente o título cada vez mais perto Seferovic Um cara com esse passando a bola corretamente na hora precisa Fica muito mais fácil fazer o gol Como o outro Embolou Eles conseguiram o mais importante Tirar o primeiro zero do placar Virar o jogo é mais complicado Seferovic Pegou mal demais E o Tão se pegasse na veia Seria um golaço Pois é É lateral A Alemanha parece não ter problema Em deixar os seus atacantes centralizados Saírem da posição É, não sei se eu ia deixar o cara fazer isso Se eu fosse o técnico dele Ah, é? Por quê? A minha topinha é a principal ameaça ao gol adversário Então é um cara que eu quero perto do gol Perto da meta adversária Perto do goleiro dele Às vezes é interessante você criar alternativas Mas é o tipo de cara que quanto mais estiver perto do gol Melhor pro time dele Isso aí é falta E o juiz confirma Chegou na marcação E recuperou a bola Lançamento por entre a defesa Calculou bem o passe Foi bem calculado Envolou Está impedido Bandeira marcou Bola enfiada entre a marcação Agora é a vez de embolou A batida Gol É outra lição de contra-gope Marcação obsessiva Lá na frente Recuperando a bola E fazendo gol Marcou o segundo gol dele hoje Seferovic Gol Mais um Que goleada O adversário nem teve tempo de assimilar o gol E já levou outro Deixou o zagueiro na saudade Um golaço Agora no placar 3x0 Pois é Preciso ter sorte da vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer pra você Kimmich Goretzka O ataque trabalhou bem Desarmou o adversário E saiu com ela A Kanji Vem pela esquerda Ih rapaz Agora complicou pra eles O árbitro A fita Chegamos ao final De um primeiro tempo Muito movimentado De alta vibração Muita tensão E agora Vamos perguntar Ao nosso querido amigo Topofundo Mauro Petty O que você achou Desses primeiros 45 minutos Hein Mauro? A Suíça Está na frente Por enquanto está merecendo Até que não houve Nenhum grande erro De arbitragem O jogo é muito bom Mas pra manter esse nível Esse placar Precisa continuar jogando Muito bem Que bela vantagem Só no primeiro tempo 3x0 Opa O segundo tempo Já está Ola Levantou Chocou Finalizando assim Hein Que beleza Vai ser difícil Marcar Eu quero só ver A entrevista dele Explicando como é Que ele perdeu o gol Aliás pensando bem Não quero ver não Subiu Alta E tocou De cabeça Agora Faltou um pouco De sorte Pra acertar A começada Bateu pra frente A bola é pra ele Não conseguiu fazer a bola Passar por ali Seferovic Lá na direita Lá na direita Lá vem o contra-ataque Muito bem a defesa Agora Ele apareceu No momento exato É agora Vem a batida A Alemanha A Alemanha Colocou o sangue Novo em campo Gundogan Vai tentar uma jogada Curta por ali Lá vem ela por cima Chutou Eles não estão muito dispostos A fazer a linha do impedimento Passou Êmbolo Foi uma boa finalização Tem horas que é melhor Chutar de qualquer jeito Se livrar da bola Mas nesse caso Realmente Foi o que aconteceu Ele se livrou da bola Chutão pra frente Tem jogador Em boa posição No ataque Tentou o passe Enbolou Tentou A metida de bola Seferovic E é gol Certamente Isso define O fim do jogo Se é que já não tinha acabado Você tem que sempre Respeitar o adversário Não é pra brigar Até porque Pra respeitar O que eu estou jogando bola E fazendo mais gol Esse é o terceiro gol Feito com estilo A defesa não vai dormir direito Hoje Toda hora que lembrar dele É um gol Atrás do outro É um massacre em campo Meteu ali pela direita A metida de bola Vai chegar Vai chegar Em bolou E é gol Incrível E de novo Kimmich Kimmich Bem bolou Bola enfiada Pelo meio da defesa A posição é boa E só tem ele O goleiro Seferovic Foi um belo chute Bem forte Bola lançada Bola lançada para o ataque Arremesso lateral O árbitro apontou o centro do camada Fim do jogo Parabéns Parabéns aos vencedores do campeonato europeu de seleções Hoje o país inteiro está em festa E não tem hora pra acabar Olha lá Os campeões estão fazendo festa Hoje é dia deles Vão comemorar com a torcida A noite inteira A cidade vai parar Para receber os campeões Parabéns aos vencedores do campeão Parabéns aos vencedores do campeão Parabéns aos vencedores do campeão Valeu Parabéns aos vencedores do campeão